Vamos continuar a leitura aqui. Manchas ou pigmentações, mesmo sendo de nascimento, indicam que o ponto reflexo correspondente constitui um ponto fraco na sua constituição. Então, tem umas pintinhas, umas coisas meio diferentes, não está lá por acaso. Isso indica que ali tem alguma coisa que precisa ser reajustada, tá bem? Também, edemas nos tornozelos, próximos ao tendão calcânio ou no dorso do pé. Isso quer dizer aqui uma sobrecarga cardíaca com o envolvimento dos rins, glândulas de secreção internas e linfáticas, ok? Vou ler para vocês de novo. Edemas nos tornozelos, próximos ao tendão calcânio ou no dorso do pé. É uma sobrecarga cardíaca, tá? Então, onde vai ser isso aqui? Próximo ao tornozelo, né? Edemas próximo ao tornozelo, então a sobrecarga cardíaca, com o envolvimento dos fins, glândulas de secreção internas e o sistema linfático, né? Então, no mapa, na aula passada, a gente deu uma abrangência um pouquinho maior para mostrar a questão dos mapas, né? Eu vou virar aqui um vídeo para vocês um pouquinho. Então, na aula anterior, nós falamos um pouquinho do mapa. Está vendo o mapa aqui atrás de mim? É interessante você, se você for fazer o curso, ou se você já é reflexo-terapeuta, que você tenha um mapa, né? Esse mapa é uma sugestão que eu dou. Existem vários mapas à disposição no mercado e tal, mas esse é um mapa que eu uso. E ele é muito ilustrativo, está vendo? Ele é bem grande, né? Ele tem 1,20m por 90. E é interessante ter. Se você quiser, eu tenho à disposição aqui no Espaço Terapeuta. Vamos voltar para cá e voltar para a aula.